E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estarei aqui pra vocês como seria os aliens de Omniverse no clássico. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, como é que vai ser o conceito dessa vez? A gente já fez vários vídeos nesse estilo, a gente já fez como seria os aliens de força alienígena no clássico, que a gente pegou os 10 aliens originais de força alienígena e colocou como se fosse os 10 principais do clássico. Também fizemos o contrário, como seria os 10 aliens do clássico se fossem os 10 principais de força alienígena. Também já fizemos aí os aliens de supremacia alienígena se fossem os aliens adicionais do clássico. E agora, com o de Omniverse, como é que vai ser? Bem, primeiramente vamos dar os créditos aí ao Eumike, que foi ele que fez todos esses redesigns, ficou muito da hora. Eu vou deixar o link aí pra vocês verem mais trabalho do Eumike, o cara manda bem. O Sabedoria até fez também alguns re-at, né, no visual do clássico e tal. Mas vamos lá. O Eumike, ele fez o visual desses aliens como se fossem aliens do Ben 10.000, entendeu? Como se fossem aliens do Ben 10.000. Então o conceito vai ser esse. Vai ser como se fossem o Ben 10.000 do clássico, usando esses aliens lá nos episódios do Ben 10.000 e Ken 10, beleza? Então vamos lá. Começando pelo feedback, eu vou mostrar primeiro o feedback como se fosse o protótipo dele antes de aparecer em Omniverse. Que pra quem não sabe, o conceito do feedback, em questão de visual, foi feito pelo mesmo diretor de arte do clássico nas duas primeiras temporadas, que é o Glenn Murakami. Agora em conceito de história, ele foi feito pelo Dawen Macduff, viu? Pra quem não sabe, foi o Dawen que projetou lá a história lá do feedback e tal. Inclusive, se você não viu o meu vídeo do Dawen, vou deixar o link aí no card, porque tá muito da hora aquele vídeo ali. Eu falei tudo sobre o Dawen, a participação dele em Ben 10 e tal. O legado que ele passou. Se você não viu, veja lá. E bem, esse feedback aí do Glenn Murakami, ele tá... Cara, ele tá meio cracudo, né? Vamos dizer assim. Tipo, ele tem até uma pupila ali e tal. Tá meio estranho. Ele parece que tá mais desgastado, mais cansado, entendeu? E uma curiosidade é que a gente vê aí, né? Que o peito dele ali era pra ser amarelo, só que foi mudado pra branco, né? E até a eletricidade, não era pra ser azul, era pra ser amarelo. E o símbolo do Omnitrix tá branco com verde, né? Que é igual o símbolo do Omnitrix do Ben Ian. É tudo diferentão ele aí. Só que eu não vou reclamar não, galera. Sabe por quê? Porque foi a partir desse feedback que a gente teve o feedback de Omniverse. E a gente sabe que o visual do feedback de Omniverse é muito da hora. E é aí que chegamos no feedback feito pelo El Mike. O feedback ficou muito brabão. Eu imagino o Ben 10.000 usando o feedback lá, o Ben do Presente vendo. Aí quando fosse na época dele de 11 anos, aí ele virasse o feedback a primeira vez, ele se lembrasse. Nossa, o Ben 10.000 tinha esse alien aqui, ele tinha o feedback, muito da hora. Aí, tanto que quando ele perdesse o feedback, ele ia pensar. Eita, eu lasquei a linha do tempo por causa que eu perdi o feedback, o Ben 10.000 tinha, uma coisa assim, entendeu? Mas ficou muito show esse feedback. O Gravo Ataque, cara, o Gravo Ataque tá bem detalhado aí, né? As rochas dele, tá cheio de uns picos assim, roxosos, né? No corpo dele. O núcleo se subdividindo aí, a energia brilhando, né? A gravidade dele aí, tipo, a aura gravitacional dele tá numa cor diferente ali. Tá muito show, galera. Tá muito show esse Gravo Ataque. Também temos aí o Crash Hopper. Que o Crash Hopper, ele sendo mais realista, né? A gente vê aí o detalhe das pernas dele, né? Parece mesmo que é um gafanhoto aí, alienígena, né? A roupa dele, né? O padrão aí do Ben 10.000 combinou 100% com ele. E agora vamos para um combo de águias, né? Eu não sei porque é que o Diabreto tá aí, né? Mas eu não vou falar dele não, porque é que eu já falei nele do vídeo dos Premacia, né? Agora os outros, começando pelo Peskydush. Cara, o Peskydush, ele ficou feio. Tipo, ele tirou aquele glamour que ele tinha, tá entendendo? Mas eu acho que ele fez isso aí pra ele parecer, assim, mais masculino, entendeu? Por isso que ele tá nesse visual aí e tal. E os outros aí, o Bigotóide, o Opio, a gente vê que eles estão mais envelhecidos. Eles estão mais enrugados aí. O Escarábulo. O Escarábulo, ele também parece que tá mais velho. É só por causa da textura dele lá, assim, que ele tá mais dourado, entendeu? Dá um ar, assim, que ele tá mais velho. Que faz sentido por causa que é usado pelo Ben 10.000, né? E o Alcatruto. O Alcatruto, ele não mudou muito, não, né? Só tá um pouquinho mais realista, um pouquinho mais detalhado, né? Tá um peixão com perna detalhada. E uma coisa que eu achei da hora em todos eles é essa roupa, entendeu? Esse padrão do Ben 10.000, combinou 100% com eles. O Espanthoide, cara. Esse aí eu queria ver o Ben 10.000 usando. Ele chamando ele de frieira. Ai, tu vai ser muito top. Imagina aí, eu imagino a cena, né? Do quem falando que, ah, o frieira é nojento. Ai, o Ben 10.000 virando um frieira só de zoa, né? Ai, ele dizendo, você me acha nojento? Então, o que acha de ver o verdadeiro medo? Ai, o quem correndo igual a menininha. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Ai, o Vomar que chega lá. Bem, você é um péssimo pai. Tá, mas esse espantado tá monstrão, viu? Monstrão demais. Adorei, viu? O Vampiro, galera, o Vampiro, assim, eu acho estranho, porque, eu não sei, parece que não combina muito esse branco com ele, entendeu? Esse padrão aí do Ben 10.000, preto com branco, eu não sei se combina tanto com ele lá, assim. Só que eu tenho que reconhecer que o cara caprichou, o Mike caprichou no quesito ali da cara dele, né? Essas presas ali dele, o olho, né? Com a hipnose, tipo um Rinnegan verde ali, tá ligado? Eu achei da hora esse visual, entendeu? Mesmo estranhando, assim, a primeira vista, ele tá da hora, ele tá muito da hora. O Astrodáctilo, eu achei ele top pelo realismo, por causa que, assim, o Astrodáctilo em si, na série, né? Ele parece um pterodáctilo cartunesco. Agora, esse não, ele tá bem mais similar ao que ele é baseado, né? Ao animal que ele é baseado. E também que parece que o jetpack dele ali, parece que é, sim, mais biológico, né? Que é o contrário da série, que é mais mecânico, entendeu? Não parece que é o negócio que vem da espécie mesmo, entendeu? Agora, aqui não. Aqui tá mais representativo. Até o chicote que tá saindo dele mesmo, da pele dele, entendeu? O padrão do Ben 10.000 aí também combinou com ele. Esse aí é o Astrodáctilo que tá caprichado demais. O Bullfrague, o Bullfrague, ele tá mais stealth, né? Você espera pra prestar atenção até a pose dele, né? Tá bem stealth, que é ninjão, né? Na própria série, quando ele apareceu lá no Obsessor de Guerra Parte 2, ele tava num visual stealth, porque era, né? Pra ser um disfarça ali. Tanto que, nas próximas aparições dele, ele tá daquele jeito, não era pra tá nem com óculos. Só que o Derek e os executivos, eles acharam muito da hora o óculos do Bullfrague. Então, eles decidiram manter, só que colocaram um verde ali, né? Pra ter o padrão de todos os olhos, ter o olho verde, essas coisas, entendeu? Então, por isso que ele tá daquele jeito. E se ele tivesse sem óculos, ia ser feito. E tem uns esboços lá, que mostram o Bullfrague sem óculos, ia ser muito feio. Só que, nesse caso aqui do Mike, mesmo ele sem óculos, ele ficou da hora, né? Ele ficou bem massa aí, né? Bem imponente, aí bem imponentão a cara dele. E em falar imponentão, temos aí o atômico. Porque o atômico, eu achei curioso eles terem tirado o símbolo da parte intergaláctica que ficava no meio assim dele, no meio do peito dele. E coloca só um círculo assim, com a energia nuclear dele. Mas o visual dele em si, ele tá todo robozão, todo robotizado. Parece mesmo que é um negócio do futuro, né? Porque o Ben 10.000 é o futuro do bem, então ele representa certamente o futuro, o robozão, essas coisas. Já o podrão foi o que menos mudou aí, né galera? A gente vê que a única coisa que mudou nele mesmo foi o traje, né? O traje dele aí, o padrão do Ben 10.000, preto com branco. A única coisa que mudou. De resto, ele não mudou nada não. Agora, em relação ao Cocorocoide, eu não gostei não, galera. Eu não gostei não. Tipo, esse aí que tá parecendo o Leon, meu amigo, ele tá um galinho humanoide, tá muito feio, tá entendendo? Eu sei que a espécie do Cocorocoide são vários padrões de cores, né? E faz sentido do Ben 10.000 T2, né? A gente vê também aí que o Ben 10.000, ele tem, né? O Cocorocoide, versão, o Cocorocoide mesmo que a gente conhece. Só que bem mais ele tá uma galinha humanoide. O Cocorocoide que a gente conhece, ele é um falcãozão, entendeu? A espécie do Cocorocoide, eles são, por exemplo, eles têm vários padrões pra parecer aves diferentes. Só que nesse caso aqui, que o Mark fez, pareceu... Os dois tão parecendo uma galinha, entendeu? Então, não gostei muito não, tá ligado? Agora, uma dupla que eu gostei aqui foi a do Shock Squat. Cara, eu não sei qual escolha, porque os dois tão da hora, né? Porque, de um lado, a gente tem o Shock Squat no estilo corporal de Omniverse, só que o visual de Heróis Unidos no estilo de arte do clássico. Agora, o outro é o estilo corporal de Omniverse, o visual de Omniverse, mas o estilo de arte do clássico. Eu não sei qual escolha, entendeu? Porque os dois tão muito da hora. É que a gente não tem culpa, né? Que os South Celestiais decidiram mudar a cor de um bicho que é branco, né? Pra um bicho amarelo. Aí fica... fica na dúvida, mas comenta aí. Qual que vocês gostaram? O no visual de Heróis Unidos ou o de Omniverse? Comenta aí qual que vocês acharam mais da hora. Eu não consegui escolher, não. Eu não consegui escolher, não. Se eu fosse ter que escolher só um, eu não ia conseguir. Eu sempre ia ficar nos dois. Mas é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já comentar aí qual o vídeo que vocês mais gostaram no visual do clássico. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí